A Igreja do Bonfim está situada na Península de Itapajim e foi trazida pelo Capitão Teodósio de Portugal em 1745. E foi aqui, no ponto da Barra, que Tomé de Souza desembarcou em 1549 para afundar a primeira capital do Brasil. Patrimônio Cultural da Humanidade, o Pelô é o bairro mais antigo de Salvador e foi palco de grandes artistas como Michael Jackson. Conhecer Salvador correndo? Só na Maratona! Maratona de Salvador, dia 24 de setembro, com percurso de 42, 21, 10 e 5 quilômetros. Acesse maratonasalvador.com Inscreva-se! Prefeitura de Salvador! Inscreva-se!